Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado por fazerem uma jornada de estudos de Ronit. É algo realmente gratificante. Muito obrigado mesmo. Ah, sim. Vai deixar. Bom, a presente fala faz um pouco do resumo apresentado. Não no objeto tratado, mas na forma como ele aqui é exposto. A primeira versão acabou ficando muito extensa e, como sempre, nosso tempo de fala é reduzido, preferi abordar o ponto a partir de uma visão panorâmica. Espero me fazer claro e, ao mesmo tempo, não forçar a letra do texto de Ronit para os meus objetivos. Acredito que, em certa medida, seja comum a teoria crítica, uma certa crítica interna de seu sistema, como é de fácil verificação no caso do modelo apresentado por Habermas em contrapartida àquele de Adorno e de Hockheimer. Habermas acusa que na dialética do esclarecimento encontra-se um déficit que, nas palavras dele, cito, um déficit da compreensão da totalidade da realidade social. Fim de citação. Para Habermas, esse déficit da dialética do esclarecimento se dá em três momentos específicos. A saber, nos conceitos de razão, de verdade e de democracia. Passo a tratar esses três pontos bem brevemente. A razão, segundo Habermas, é vista por Adorno e Hockheimer como um conceito demasiadamente anelado a condicionantes históricos. De certa forma, a teoria crítica estaria estritamente apresentada a uma formulação de um comportamento crítico frente ao conhecimento produzido, que, por sua vez, estaria diretamente relacionado aos condicionantes históricos e sociais do capitalismo, segundo Adorno e Hockheimer. Seguindo essa interpretação Habermasiana desses dois autores, o conceito de razão ficaria restrito à vontade da contingência social. Habermas, ao contrário, defende um abandono de uma razão histórico-marxista, justamente para superar essa contingência restritiva. Ele propõe um resgate da concepção emancipatória da razão vinculado à categoria da intersubtividade, que, de certa forma, já estaria desenhado no texto de Hockheimer, onde este trata da diferenciação entre as teorias tradicionais e as teorias críticas. Texto este que Ronit revisita no final dos anos de 2017 para escrever sobre o caráter emancipatório da teoria crítica. É um texto bem interessante e que, na verdade, me inspirou para essa fala. A crítica Habermasiana ao conceito de verdade, que é um de seus temas centrais, de seu projeto filosófico, em especial, na teoria do agir comunicativo, propõe a fundamentação de um conceito de verdade que seja capaz de sustentar os requisitos científicos como os presentes nas propostas de razão na filosofia hegeliana. A razão instrumentalizada, proposta lá por Adorno e Hockheimer, não deve ser abandonada, segundo Habermas, mas colocada sob uma forma mais restritiva. A verdade, então, para Habermas, não é uma questão apenas instrumental, mas uma definição relacionada ao duplo sentido que a razão toma em seu projeto na teoria do agir comunicativo. A saber, uma razão instrumental que é relacionada ao êxito em que o agente calcula a melhor maneira de atingir seus objetivos e um conceito de razão relacionado ao âmbito comunicativo, que, por sua vez, é fruto de um consenso que visa uma orientação ao entendimento. Pois bem, o terceiro ponto da crítica de Habermas é o conceito de democracia. Para ele, os fundadores dessa tradição crítica não conseguiam ver a democracia sem tomar o povo como uma massa de manobra. Tanto Horkheimer como Adorno e o próprio Habermas vivenciaram a experiência do perigo que é essa manipulação das massas, seja por figuras carismáticas, governos fascistas, ditatoriais e, diria hoje, por aplicativos de celular. Contudo, a proposta de Habermas visa solucionar esses três déficits com o conceito de uma razão comunicativa de verdade processual consensualmente estabelecida. Nessa direção, a verdade e a razão não são mais vistas como resultados de materiais históricos, mas definidos a partir de processos formais fixados através de uma forma consensual, o que Habermas fundamentará como sendo um consenso de comunicação dialógica. Pois bem, feita essa introdução e mesmo assim tratada de forma extremamente superficial, passo a analisar, ou melhor, a apresentar o papel de Honneth a essa ideia de emancipação e de uma luta em um nível que estou chamando de subterrâneo, o que espero que fique mais claro no decorrer dessa minha fala. Para Honneth, todo esse processo Habermasiano não contemplaria o papel da fundamentação necessária para a emancipação dos sujeitos. Honneth, seguindo a esteira de uma atualização da teoria crítica, fundamenta, a partir da proposta Habermasiana, sua posição de uma gramática moral do reconhecimento. Texto, já bem conhecido por todos nós e que, de certa forma, é a primeira vez, uma das primeiras vezes em que eu estou diante de pessoas que eu não tenho que ficar explicando o que é, eu luto para o reconhecimento, as esferas diferentes, estou bem animado por isso. Para Honneth, então, essa gramática desse reconhecimento moral só se torna efetivamente possível se o processo dialógico Habermasiano for superado. Outro fator importante a ser considerado é que Honneth vê na virada comunicativa de Habermas um elemento fundamental para a sua teoria. Nesse processo, Honneth pretende reconstruir sistematicamente os caminhos dessa tradição teórica, a fim de mostrar as sempre renovadas potencialidades da teoria crítica que, para ele, nos anos 80 e 90, tomavam a forma de uma teoria do reconhecimento. A superação do modelo Habermasiano se torna necessária para ele, pois vê na filosofia de Habermas essa lacuna entre o mundo da vida e o sistema. A reconstrução do social que é apresentada na filosofia de Honneth tem como foco de suas pesquisas o que ele denomina círculo externo da teoria crítica. Em outras palavras, Honneth pretende uma presentificação dos modelos críticos que foram marginalizados dentro da própria teoria. Para Honneth, essa perspectiva horcaminiana que for dominante exclui-se da análise do papel das relações interpessoais. E somente a partir daquela virada comunicativa Habermasiana é que Honneth encontra uma fundamentação possível a considerar esse aspecto social e dessa forma, cito ele, reconstruir as bases normativas da sociabilidade contemporânea. Fim de citação. Pode-se afirmar que há uma evolução da teoria crítica que passou, citando de Hanty agora, de um paradigma do trabalho social para um paradigma da comunicação e, finalmente, para o paradigma da luta por reconhecimento. Fim de citação. Focar a teoria crítica no aspecto social implica a Honneth uma reconstrução da própria análise iniciada na virada comunicativa então de Habermas. Por isso, me referi aos três pontos anteriores. No entanto, Honneth aponta que há um distanciamento do aspecto social nessa teoria crítica que, em sua interpretação, é aquele conflito social. Na medida em que Honneth avança nessa atualização, ele apresenta uma concepção antropológica diferente daquela de Habermas. Honneth propõe, então, um afastamento do paradigma da linguagem para, então, o paradigma do reconhecimento. Não é uma questão de negar a importância da reflexão na linguagem presente na proposta Habermasiana, mas antes de buscar uma via de interpretação nas relações que não ficam claras e expostas nas relações interpessoais. Com essa nova abordagem antropológica, Honneth pretende, aproximar a teoria crítica de questões sociais que, para eles, são frutos de relações intersubjetivas que, no mais, às vezes, não ganham um eco nas lutas sociais, nas bandeiras de manifestações e, por vezes, ficam relegadas ao fórum íntimo dos sujeitos. A minha posição é um pouco contrária da anterior defendida pelo Odair, justamente porque acredito que a teoria do Honneth está focada em dar elementos que possibilitariam analisar lutas que ainda não ganharam as ruas, as manifestações. Aquilo que estou chamando de subterrânea, exatamente essas pautas de reconhecimento legítimo, que tem o critério de ver se é possível não ser reconhecidas, mas que ainda não estão nessas lutas sociais já manifestadas. Esse distanciamento do conflito intersubjetivo é o aspecto denominado por ele como sendo, então, o déficit sociológico da teoria crítica. Para ele, a questão do conflito social é fundamental na estruturação dessa nova perspectiva crítica, que busca uma garantia de emancipação do indivíduo e, ao mesmo tempo, uma socialização mais ampla do mesmo. É uma via de mão dupla, como falava antes. Para desfazer o déficit sociológico, a saída apontada por Honneth é a de desenvolver, então, o paradigma da comunicação mais em direção aos pressupostos sociológicos ligados à teoria da intersubtividade no sentido de explicar as expectativas morais de reconhecimento inseridas nos processos cotidianos de socialização, de construção de identidade, integração social e reprodução cultural. Portanto, o paradigma da comunicação para Honneth teria de ser desenvolvido não nos termos de uma teoria da linguagem, mas a partir de relações de reconhecimento formadoras de identidade. A dinâmica da reprodução social, os conflitos e as transformações da sociedade poderiam ser muito mais bem explicadas a partir dos sentimentos de injustiça e desrespeito decorrente das violações e pretensões de identidade individual e coletiva. É justamente esse individual que eu estou focando. Mas como fazer esse diagnóstico dos sentimentos de injustiça e desrespeitos individuais? É justamente isso que ele faz em luta por reconhecimento ao estruturar um padrão normativo de luta anelado a conceito e eticidade numa concepção apenas formal. Um conceito de luta que seria normalmente motivado. Os três momentos da autoafirmação e de negação destes constituem a base teórica para aferir-se houve ou não violação dessas pretensões de identidade. A luta por reconhecimento e suas formas positivas e negativas são amplamente discutidas pela literatura que aborda o autor. Vamos restringir o aspecto secundário desse debate que é aquilo que estou chamando de lutas subterrâneas que me parece aparecer com mais evidência no direito da liberdade na terceira parte do texto onde o autor fala do nós das relações pessoais passando pela amizade passando pela amizade relações íntimas e a família. Embora também em luta pelo reconhecimento isso pode ser visto na terceira parte do texto em especial no capítulo oitavo. Dando passos mais rápidos no sentido de encaminhar o texto para um debate volta a chamar atenção aquele texto de 2017. Então existe um interesse emancipatório onde Honneth busca demarcar as diferentes formas de acepção do conceito de emancipação estratégica que permite fazer um diagnóstico de quatro tipos de luta social que vou elencar de forma bem rápida. O primeiro deles remontaria a Rousseau e a Kant onde a ideia central do argumento de Honneth é a definição da equação entre as vontades singulares do querer individual de superar o outro na sua vontade naquilo que se refere a valor individual que caberia a cada sujeito. O segundo tipo de luta social estaria mais próximo daquela teoria freudiana onde a luta estaria sempre representada a partir de condições de resistência à autoridade e ao equilíbrio mas nesse jogo sempre se dará origem a novos conflitos e lutas porque cada um de nós é forçado psicologicamente por suas experiências na infância para se rebelar contra ser governado por outros mesmo que esse governo seja democráticamente autorizado. O terceiro tipo seria o riundo de uma visão marxista e essa segundo Honneth a doutrina marxista de luta de classes falha acima de tudo porque considera todos os conflitos entre grupos ou classes como motivados apenas economicamente enquanto a realidade histórica sugere que as experiências de injustiça e de esperanças frustradas tiveram poder de motivação muito maior o que nos direciona àquilo que Honneth quer defender que é a ideia de luta nas teses de Hegel e de Dewey essa quarta visão afirma que o conflito social é inevitável em todas as sociedades simplesmente porque as normas aceitas por seus membros vão repetidas vezes dar origem a novas reivindicações morais que não podem ser satisfeitas sob as condições existentes e cuja frustração resultará portanto em conflitos sociais aqui a carga explicativa repousa sobre o pensamento de que a interpretação de normas sociais é essencialmente o resultado de um processo inacabado no qual interpretações unilaterais e resistência a elas se revezam umas com as outras de normas dado ao acabar do meu tempo três minutos eu vou tentar resumir a última parte aqui Ronit acredita que no fato de que qualquer grupo social se perceber desalvorecido esse grupo tentará apelar a normas já institucionalizadas com tudo aqui de novo quero chamar a limitação a limitação resultante da situação que implica os sujeitos em situação de extrema vulnerabilidade que no mais às vezes está tão à margem da sociedade que as lutas sociais não lhe representam estou me referindo a aquelas demandas que nem a mais eficaz política de distribuição de renda seria capaz de suprir já que o não reconhecimento está longe de ser apenas uma situação financeira não que essa situação não resulte em consequências diretas relativas à possibilidade da emancipação mas seria uma leitura estritamente restritiva do problema essa crítica já foi amplamente desenvolvida por Reade e Page em 2005 por Cé em 2009 enfim a literatura vasta o objeto aqui que estou tentando levantar e chamar a atenção é o invisível da sociedade o párea de Anna Arendt o sem rosto de Levinas o nulo de Primo Levi é esse sujeito que eu me ver que ao meu ver Ronit está pensando que eu chamo de subterrâneo muito obrigado pela atenção e desculpa qualquer coisa agradeço ao Marcelo passamos agora para as perguntas e aí depois a gente vai para o intervalo do almoço obrigado obrigado Marcelo tenho uma pergunta se se está afirmando que as lutas por reconhecimento dependem das três esferas como que eu posso dizer que há um aspecto de luta subterrânea porque se ela depende das três esferas ela precisa em algum momento se manifestar sem se manifestar nas três esferas então ela não faria parte do processo de luta por reconhecimento a menos que eu preveja um princípio com validade universal que possa servir de parâmetro de avaliação para essas demandas que ainda não foram apresentadas porque se elas precisam ser apresentadas então elas têm um caráter sociológico então acho que responde ao déficit sociológico mas aquelas que não se apresentaram ainda elas precisariam se apresentar dentro dessas dessas esferas e se elas não se apresentam então também elas deixam de fazer parte do processo a menos me parece que eu tenha já um critério avaliador para definir qual demanda pode ser atrelada ou não só te ouvir falar um pouco sobre isso obrigado obrigado Dair na verdade essa tua pergunta vai bem ao encontro daquilo que eu estava tentando falar contigo a partir da tua exposição ok existem então essas três níveis de reconhecimento mas eles não são necessariamente isolados e um sujeito que se vê ferido em sua em sua estima por exemplo não necessariamente está sendo ferido na questão afetiva uma mulher negra com baixa escolaridade que está mãe e jovem nem sempre se reconhece naquela demanda de luta embora ela seja para ela também mas ela nem sempre se reconhece naquela demanda eu acho que a teoria do ronit justamente dá uma resposta a esse tipo de situação onde a pessoa não se vê naquela passeata naquela manifestação ou justamente naquela política pública pensada nela muitas muitas vezes até mesmo esse conceito de políticas públicas o pobre o miserável falta o melhor de por falta de melhor palavra para conceituar ele é visto como um objeto e não como o sujeito da política pública é essa inversão que eu acho que é possível pensar a partir de ronit não é publicizada ainda muitas das demandas mas não significam que elas não sejam necessárias e justas pensar em conceito universal de reconhecimento de justiça eu acho que é um passo posterior mas eu acho que os sentimentos pessoais individuais de injustiça quando eles são reais eles são sim subterrâneos e não estão pautados pelas principais bandeiras ainda não sei se me fiz claro Marcelo obrigado pela sua comunicação e tem um aspecto dessa metáfora que você utiliza da questão do subterrâneo por exemplo o Agamben fala da vida nua que também vai nessa direção e a questão que eu estou aqui refletindo a partir do que você colocou é a seguinte e também vai em tom de pergunta como é que você você diz que bom o Ronet se afasta desse imperativo de redefinir e fundamentar a questão das lutas a partir da linguagem e ele se aproxima mais dos imperativos dos conflitos sociais e na tua argumentação me parece que esse subterrâneo ele tem a necessidade intrínseca de utilizar a linguagem por exemplo os grupos alijados na malha social eles não teriam ou não tem que ter uma linguagem cada vez mais bem definida para reivindicar os seus direitos e se a gente fica no subterrâneo sempre que eu sei que não é a tua pretensão como é que como é que a gente pode se desfazer da linguagem talvez entende para exprimir alguns anseios algumas angústias como é que como é que você vê isso só porque faz parte também vai no mesmo sentido do que os dois eu também tenho dificuldade com essa com essa noção de luta subterrânea justamente pelo que o Joel e o Dair falavam eu acho que eu lembro que por exemplo no direito da liberdade o Honneth ele fala bem claro da importância que é da manifestação das reivindicações e não de qualquer maneira mas de uma maneira discursiva e não de arbitrariamente mas através da unidade que tem que ter entre os indivíduos e aí ele vai falar por exemplo na esfera do mercado e mais especificamente na esfera na esfera do consumo ele vai falar que é um problema enorme o fato de que hoje os consumidores eles são dispersos ele faz uma tipografia de diversos tipos de consumidores então tem aqueles mais ecologistas que são típicos da Alemanha após 68 tem aqueles consumidores que querem consumir o luxo aqueles realmente com uma posição consumista e você tem diversos tipos de grupos que são dispersos na verdade na sociedade na esfera do mercado e você não consegue formar um consenso através de mecanismos discursivos para formular reivindicações para servir como uma espécie de barreira contra os interesses meramente egoístas digamos dos empresários que estão só tentando perseguir o lucro através da produção capitalista então para ele é muito importante que haja uma coesão uma unidade entre esses diferentes tipos de consumidores porque o sucesso da defesa de relações éticas nessa esfera do mercado depende justamente dessa coesão e da utilização dos mecanismos discursivos para expressar as reivindicações que não podem ficar só na esfera do privado quer dizer não dá para cada um ficar com as suas reivindicações com a sua raiva guardado para si mas tem que expressar e de uma maneira organizada então eu queria saber como é que isso se concilia com essa ideia de lutas subterrâneas obrigado pelas perguntas e justamente essa é a tentativa minha de responder que quando eu estava me deparando com os textos do Ronit isso me surgia e fazia um eco para mim que ok as demandas precisam de uma linguagem elas precisam ser publicizadas ele fala isso em luto para o reconhecimento ele fala isso com a Fraser ele fala isso bastante no diretor de liberdade mas ele também fala que o sentimento primeiro a noção de estar sentido tolhido de algum nível de seu reconhecimento é o motor é o motor moral é uma luta moral antes de tudo do reconhecimento quando a gente faz essa reconstrução de passagem de diferentes paradigmas da teoria crítica eu acho que quando a gente começa a ir para a teoria do reconhecimento a gente não está negando o paradigma da linguagem a gente está partindo de um 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 mais subterrâneo mas mas antes de 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 ganhar as as ruas existe uma demanda uma demanda por reconhecimento ok existe a gente precisa de fato pensar como solucionar isso isso só é possível quando a gente consegue publicizar e enfrentar as esferas públicas de 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 para então resolver isso de uma forma consensual o ponto do ronit para mim é justamente dar um lugar para o surgimento dessas demandas se a gente fica preso apenas numa situação em que demandas sejam publicizadas a gente vai voltar ao trabalho do Habermas a gente vai negar o trabalho do ronit a gente vai ficar de novo entre sistema e mundo da vida a gente acaba reduzindo a noção de que é democracia deliberativa era esse o ponto do ronit ao trabalhar a teoria do reconhecimento do governo e quando falo subterrâneo é justamente essas demandas que mais às vezes a gente sabe que elas não estão nas políticas públicas e quando lá estão estão ao avesso ou de formas nem sempre bem claras porque justamente a noção que a gente tem delas é externa as pessoas que são afligidas ainda estão no subterrâneo é por isso que eu falo de um homem nu é por isso que eu falo do páreo do miserável do populacho é esse o elemento que eu acho que o ronit está trabalhando eu não consegui deixar tudo bem claro aqui mas o meu ponto principal é esse que para a ronit a luta para o reconhecimento se dá antes da gente conseguir publicizar ela ela já começa anterior a gente pode continuar discutindo no intervalo do almoço a gente vai fazer um intervalo agora então de cerca de uma hora voltamos a uma a gente vai A CIDADE NO BRASIL